Alô, meus queridos irmãos de todas as partes desse mundo, aonde este vídeo possa chegar. Meu nome é Vastomobel e já estou postando quase uns 400 vídeos ao todo. E sinto-me muito feliz pela receptividade que tenho tido dos meus vídeos e das minhas mensagens. Fico muito agradecido a Deus. Vou falar um pouco da minha pessoa para vocês terem ideia de quem sou eu. Eu nasci em 1948 na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Rio do Sul foi considerado, há uns anos atrás, a cidade de menor mortalidade infantil do mundo. E lá eu nasci. Muito bem. E cursei até o terceiro ano primário naquela cidade. E lá comecei a trabalhar em 1954 na rua. Tinha seis anos de idade, portanto, não tive infância. Tive que trabalhar. Meu pai era pedreiro e ficou muito doente com reumatismo. Era um local muito frio e minha mãe era lavadeira. Uma cidade de parcos e recursos. Agora é uma linda cidade. Mas o Rio do Sul era muito pobre nos anos 50. Muito bem. Depois nós nos mudamos para Itajaí. E lá eu continuei também trabalhando. Cheguei a trabalhar numa madeireira quando eu tinha 13 anos, o que era proibido. E depois trabalhei na tecita, uma fábrica de tecidos na rua Uruguai, que não existe mais. E lá, aos 14 anos, trabalhei lá e eu era muito feliz. Me acordava muito cedo e começava o nosso trabalho às 4 horas da manhã. E daqueles dias tenho conhecido de amigos até hoje. Depois fui para Balneário Camboriú e lá trabalhei como servente de pedreiro, depois minha colher, depois pedreiro. E fui para Pindamonhagaba, São Paulo, para estudar em 1967. Em 1968 concluí o curso e voltei para Balneário Camboriú. Depois para Florianópolis, onde trabalhei em programação de rádio. Naquela época o rádio era uma coisa incrível. E as pessoas me ouviram em ondas curtas. É bom saber que ondas curtas corre o mundo inteiro. E pessoas diziam assim, eu ouvi, eu ouvi você, eu ouvi a tua voz. E depois eles estavam ouvindo minha voz até em emissoras de rádio que eu nunca tinha falado. Vocês sabem como é a vida, né? E nessa época eu trabalhava eu e o pastor Assi Nazareno, na emissora Rádio Guarujá. Muito bem. Depois me casei com uma moça que encontrei em Pindamonhagaba, na escola Ilda Veira, Assunção. E nos casamos e fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei na igreja do Rocha. Depois trabalhei em Santa Maria Magdalena. Trabalhei em várias igrejas. Acabei vindo para a América. Mas eu sou uma pessoa que eu sou alegre também. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir. Tudo na vida me interessa. E sabe o que eu tenho notado? Que meninas de 13 anos e meninos, até de menos de 13 anos, veem meus vídeos também. Então, para as meninas, aqui está a vossa colega, a Luluzinha, com o seu coelho que ela costuma bater nos seus amiguinhos que às vezes não concordam muito com ela. Eu agradeço muitíssimo vocês, meninas, por verem meus vídeos. Se Cristo demorar, vocês vão ser as professoras do futuro. Vão serem as mães do futuro. O mundo estará em vossas mãos. Porque o ditado que diz, a mão que embala o berço, é a mão que governa o mundo. É a grande verdade. E os meninos, eu tenho a grande admiração por eles, porque eles é que vão mover este mundo com a força da inteligência. Então, meus amados irmãos, eu também me dedico à cozinha. Eu gosto de cozinhar. Sempre gostei. E gostaria de dizer que todo dia nós devemos comer uma banana. Todo dia, por causa da potraça. Sem isto, o nosso coração se enfraquece. Portanto, é necessário que se coma uma banana. E especialistas dizem que um ser humano come 50 mil bananas em 70 anos de idade. Também dizem que se nós comermos uma maçã por dia, evitaremos a presença nossa no consultório médico por muito tempo. Uma maçã. Não tome refrigerantes que matam você. Coma maçã. Coma maçã. Coma maçã. E você terá uma saúde excepcional. Eu como muita verdura e como pouca carne. Um dia destes ainda vou postar um vídeo porque emagreci. Eu perdi muito peso. As minhas roupas. As minhas roupas, muitas delas, estão grandes demais para mim. Porque emagreci. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque é muito difícil você ver um velho, gordo, morrer. Os gordos morrem antes. Interessante, não é? São pesquisas que dizem. Então, meninos e meninas que estão em tantas partes desse mundo. E também irmãos de várias igrejas. Nunca pensei que ia ter contato com vocês. Também católicos. Nunca pensei em me dirigir aos católicos. E tem muitos católicos que veem meus vídeos. E se algum dia falar alguma coisa, porque eu falo mesmo, eu não tenho a intenção de machucar aquela pessoa que me vê, que me ouve. Não, em absoluto. Eu posso falar contra o sistema, mas não contra a pessoa que está na nave do templo, contribuindo com a sua presença, com o seu dinheiro. Isso eu não faço. Também, pessoas de outros credos, como Testemunhas de Jeová, que veem meus vídeos, Igreja Cristã do Brasil, que veem meus vídeos. Eu agradeço muito a vocês. E, conforme já disse, não tenho intenção nenhuma de ferir a quem quer que seja. Vocês podem notar que no meu site tem muita música. Eu gosto muito de música. Eu gosto de tocar um violão. O violão sempre fez parte da minha vida. Sempre o violão fez parte da minha vida. Porque eu venho de família de músicos. Gosto também de tocar trompete, harmônica. Aqui, no meu pequeno estúdio, nós temos dois órgãos de gabinete. E temos um outro estúdio maior. Então, quero agradecer muito a vocês que veem meus vídeos. Porque vocês poderiam ver outras coisas, mas vocês ouvem aquilo que eu digo. Eu fico admirado. Fico muito feliz. Às vezes, passo noites acordado, pensando em postar um determinado assunto, mas eu quero ter certeza que aquilo vai entrar na mente, vai entrar no coração da pessoa. Eu sou membro da Assembleia de Deus. Já somos a quinta geração dentro da Assembleia de Deus. Entramos em 1932. Sou de uma linha que não busco novidades. Não. Eu quero a boa música, a boa pregação, o bom ensino e a presença do Espírito Santo na minha vida. Não busco novidades, não. Essas novidades, elas vêm e vão embora. Depois tem que vir outra, tem que vir outra. Quem tem a pérola verdadeira, já mais procura outra joia. Vocês entendem? Então, aqueles meus amados irmãos, e aquelas irmãs e meninos e meninas e jovens que me veem como no Egito e outras partes desse mundo, o Afeganistão, a Alemanha. Há tantos países que eu gostaria de visitar e pregar a Palavra de Deus e eu sei que eu não vou chegar lá. Mas, através dos meus vídeos, a minha mensagem chega. E eu agradeço a vocês, porque vocês é que me dão a força de continuar. Depois de Deus, é vocês. Também agradeço a minha família por comprar todo o equipamento que preciso e Deus seja louvado em nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês. Vocês, agora é madrugada aqui na América, mas vocês estão no meu coração. Sempre estiveram e sempre estarão. E se você tiver um problema, mande, através do e-mail, um pedido de oração e nós vamos orar. E o Senhor responderá de acordo com a Sua Palavra. Talvez eu poderia dizer mais alguma coisa. Em outro vídeo eu vou dizer. Mas lembre-se, o Senhor está voltando. Ele está voltando. e os sinais estão se cumprindo todos os dias. Portanto, vamos esperar o Senhor. E vamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.